O Grupo Maraca Grande, que tem o intuito de disseminar a cultura negra através do maracatu, ciranda, coco de roda e outras manifestações, está completando seis anos hoje. É verdade, o tempo passa rápido, não é? Verdade. E para comemorar esses seis anos, essa data maravilhosa, eles realizarão uma série de atividades amanhã e domingo na Estação Velha. Os organizadores do evento e membros do Maraca Grande, Luan Costa, Vitor Lima e Fabiana Miná, nos trazem mais informações. Olá, galera da Universidade. Nós somos do Grupo Maraca Grande, o grupo aqui de Campina Grande, formado em 2009. A gente está comemorando esse final de semana, amanhã e domingo, o nosso aniversário de seis anos do grupo, né? Uma programação diversa e tal. E convidamos todo mundo a participar. Amanhã, dia 21, a partir das 14 horas, aqui no antigo prédio de administração, nós teremos oficinas de turbante e percussão e palestras sobre o movimento negro em Campina Grande e a história do Maracatu. Então, pessoal, nesse domingo, a nossa celebração vai ser na Estação Velha, a partir das 15 horas, com as apresentações do Indigente MC, Sete Ervas, Laboratório Mundo e o Maraca Grande, e também o Grupo Raízes vai estar nessa apresentação. Quero convidar todos vocês para este domingo, tanto quanto sábado, para o nosso aniversário, comemoração dos seis anos, muito batuque, muito maracatu, ciranda, para todos vocês. É isso aí, Maraca Grande!